No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, hoje tivemos treino e hoje temos bastante lances aí do Soteudo cara, exatamente, hoje a gente conseguiu ver o trabalho com bola aí do time do Grêmio e o Soteudo foi mudado de posição, na verdade não mudado né, ele foi colocado aí na sua posição de origem né, que é meia e a gente vai conseguir dar uma olhada aí como foi esse treinamento, como que ele se portou, beleza? Beleza? Antes de mais nada gurizada, quero lembrar aqui que o vídeo é patrocinado pela ntgimports.com.br, não te esquece, vai lá na loja, tem o link no comentário fixado e também na descrição e o QR Code aqui na tela, vai lá e escolhe a tua camisa de time que tu quer, o frete é grátis para todo o Brasil, coloca o cupom no tag que tu tem 5% de desconto em qualquer produto, cara, é de barbada, vai lá e compra tua camisa para ti, para tua namorada, para teu filho, para tua mãe, para teu pai, compra lá que tu não vai ficar, vai te arrepender, qualidade top comprovada e lembrando, lembrando que se tu quiser comprar mais de uma camisa, tu comprou da segunda camisa, tu leva uma terceira de brinde, é só colocar as 3 no carrinho de compras e adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, de barbada. Beleza? Gurizada, vamos lá então, vamos dar uma olhada em como foi então esse treinamento do Grêmio, onde a gente viu o Soteudinho numa posição um pouco diferente, né cara, do habitual, porque ele, ele, ultimamente ele estava jogando bastante pela ponta, né, pela sua ponta esquerda e agora a gente vê ele numa outra posição, então vamos dar uma olhada em como jogou Soteudo, do Soteudo nesta, nessa, nesse treinamento que o Grêmio, que o Renato colocou em prática, né, a gente pode ver o Soteudo muito livre e muito centralizado no meio de campo, né, conseguimos ver ele, ó, ó, repetindo o lance, lembrando que o vídeo vem do canal, deixa eu confirmar o nome, o Grêmio hoje, vídeo lá do canal do Grêmio hoje, que trouxe essas imagens aqui para nós, beleza? Então a gente consegue ver, deixa eu até voltar ali, que ali a gente tem um drible bem interessante, ó, o Soteudo dando um drible no Jeromel, ali pode ver que ele, ele vem, ele, ele tá sendo centralizado, tá jogando pelo meio, porém, a gente consegue ver ele puxando, né, ali para a esquerda, ele começa a ir para a sua posição, que ele gosta bastante de jogar, que é pela esquerda, e aí driblou o Jeromel puxando para a direita, é o Jeromel ali? Eu acho que era o Jeromel, se eu não me engano, eu acho, cara, na verdade, acho que não era o Jeromel não, deixa eu até confirmar, para não falar besteira, se vocês souberem, acho que não é o Jeromel não, cara, ali não é o Jeromel não, o cabelo tá muito curto para ser do Jeromel, não é ele não, eu acho, ou é, cara, tô confuso, não tô conseguindo enxergar direito, mas enfim, tivemos aí um drible do Soteudinho em cima do jogador do Grêmio, parece, cara, eu acho que o Jeromel cortou o cabelo, cara, é o Jeromel sim, é o Jeromel sim, cara, cortou o cabelo, tá mais curto, é o Jeromel sim, se não for, eu preciso aumentar o grau do meu óculos, cara, não sei se é, não sei se é não, mas enfim, a gente consegue ver o Soteudo, cara, jogando mais pelo meio e muito livre, né, ele é um jogador liso, olha isso, cara, os jogadores ali, eles não conseguem tirar a bola fácil do Soteudo, ele é muito rápido, muito ágil, não sabe o que ele vai fazer, se ele vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, se ele vai dar um passe, se ele vai tentar chutar, ali a gente vê o Renato conversando com o Soteudo, depois eu vou, eu acho que nesse vídeo não vai mostrar um lance que ele fez, que saiu um gol dos pés do Soteudo, acho que nesse vídeo não vai mostrar, mas eu já mostro aí para vocês, depois, olha isso, cara, domina, carrega a bola, é muito característico do Soteudo, né, ser um carregador de bola, ele domina, ele leva um para o lado, leva para o outro, ele joga de cabeça erguida, olha para o cara, não era o Jeromel não, mano, cara, quem é aquele jogador? Eu não estou reconhecendo, não é o Jeromel, não é o Jeromel não, Jeromel está sem colete, Jeromel está sem colete, já corrigi, tá, o Jeromel está ali, ó, Jeromel está ali correndo, deixa eu ver se eu coloco aqui o mouse para vocês, eu, ah, mano, eu confundi legal com o Jeromel, não é o Jeromel não, o Jeromel está aqui, ó, esse aqui é o Jeromel, está sem colete, ó, o Jeromel está no time do Soteudo, lembrando que o trabalho que o Renato, vocês só podem estar vendo que tem muito jogador aqui, né, o Renato fez um trabalho diferente, ele botou 12 jogadores para cada lado, 12 jogadores para cada lado, de linha, tá, 12 jogadores de linha para cada lado, então, por esse motivo aí que tivemos uma galera jogando, que foi justamente um treino diferente aí que o Renato quis impor, né, colocar a gurizada toda para jogar, mano, colocar todo mundo ali para eles trabalhar bem a bola, os caras tentando tirar a bola dele, cara, ele não deixa, ele não entrega, né, não entrega fácil a bola, mano, essa característica do Soteudo aí é muito interessante, não querendo comparar, né, cara, mas a gente tinha o Ferreira, que a gente sabe que ele tinha muita bola no pé, ele era um jogador que jogava bem, a gente sabe disso, mas era um jogador que não brigava muito, né, não brigava muito pela bola, bola que ele perdia, perdia e pronto, então, ele perdia muito fácil a bola e o Soteudo, ele parece ser um jogador mais briguento, né, é mais do estilo dele, assim, ele é um jogador mais bravo, mais aguerrido, mais raçudo, então, ele é um jogador que não vai perder a bola e vai ficar quieto na dele, ele vai ser um jogador que ele vai brigar até o final, deixa eu ver se eu mostro o gol, cara, temos um gol aí que saiu dos pés do Soteudo, aqui, ó, achei o vídeo, isso aqui é o vídeo do Diego Torbis, tá, meu amigão aí, Diego Torbis, então, tá aí o videozão, ó, o Soteudinho, que dá um chute, e aí, acho que é o Jeromel, o Jeromel desvia, acho que desvia e entra pro gol, é isso? Então, é isso aí, cara, vamos de novo, vamos de novo, lá vai Soteudinho, chuta, é, o Jeromel desvia ali, pelo que eu tô vendo, e faz o gol. Então, cara, esse é o Soteudo, todos os primeiros movimentos dele com a bola, os primeiros movimentos dele no Grêmio, e eu tenho certeza que esse jogador vai, mano, surpreender bastante, positivamente, a nossa torcida. Que o ano esteja só começando, e que a gente consiga ter bons frutos das contratações que o Grêmio fez, principalmente aí, pelo Soteudinho, que é o nosso ponta, que, então, ela é meia, mas que, acho que, vai ser utilizado bastante como ponta no nosso Grêmio, beleza? Deixa o like, te inscreve no canal, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!